Música 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 Da hora mano, vamos trocar uma ideia aqui Bacana aí, de um lançamento Tá chegando, tá chegando não, já chegou E eu preciso me apresentar primeiro Porque já começa começando, vamos trocar uma ideia Com o Emicida, mas quem tá falando Aqui com vocês, hoje o nosso visitante Visitante, muito obrigado Pela acolhida Pô, tá o Marcílio sem casa Tô aqui, Marcílio e o Gabriel aqui pra conversar com vocês E com o Emicida Eu falei de coisa que tava pra vir, que na verdade Já saiu o lançamento, Inácio da Catingueira Que é o seu novo som Certo? Sim Já tá, acabou de sair né Tá na rua essa criança Acabou de sair, tá na rua Tá quente, tá hot Criança feliz, feliz a cantar E mano, Inácio da Catingueira, cara É o nome da música, mas tem também Um personagem por trás, na verdade um real Personagem da história Que foi Inácio da Catingueira Antes da gente falar da concepção da música De como, quais as intenções, as inspirações Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre Inácio da Catingueira Com certeza Quem foi Essa história, Emicida Quando você se aproximou dessa história Quando você começou a ler sobre Quando você descobriu É recente? Ou já tem um tempo? Não, mano Tem um tempo já Já vai um tempo Tem aquela menina Lá do Nordeste também Não lembro exatamente agora qual a cidade dela Mas ela toca piano Sofia Freire Tá ligado? E aí eu fui tocar uma vez E aí ela ia ser um dos concertos Que ia vir antes do nosso Tá ligado? E aí eu fiquei trocando uma ideia com o pai dela Que tava no backstage também E aí ele foi me falando Ele também é escritor Poeta também Talentosíssimo Tá ligado? É parente do Marcelino Freire também Que é outro monstro Pode crer E ele me falou do Inácio da Catingueira E ele fez essa associação Emicida Inácio da Catingueira Na conversa Tá ligado? Pelo encontro das histórias É, mano A questão da batalha A questão do que a vitória significava Que aquilo era muito mais do que a vitória de um personagem Que era a vitória de todo um povo E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha E tipo assim Como a gente tem Uma tradição vergonhosa de esquecimento Esse é um dos milhares de personagens Que a gente não faz a menor ideia que existiu E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha E fiquei procurando Tá ligado? Onde eu acho mais? Onde eu acho mais? Comecei a ler Comecei a dar uma pesquisada Aí eu vi que tipo assim A história ela é tão fantástica Que ela se divide E vai pra um lado meio lenda Tá ligado? E tem uma parada mais realista Tem teses de faculdade A respeito disso Sacou? Mas eu achei que o personagem em si Ele era muito forte Tá ligado? Ele é muito forte pra hoje Entendeu? É muito forte Pro hip hop Sacou, mano? Tipo Imagina que você pega esse ícone Da história da música brasileira Tá ligado? Vindo do Nordeste Com essa força Tá ligado? E a gente tá também num pós de tipo Sei lá Depois que por exemplo O Baco fez o que fez O Diomedes fez o que fez Fazendo tipo assim O Brasil olhar Pro rap do Nordeste De outro jeito Tá ligado? A gente tem vários personagens De lá pra reverenciar Esse é um deles Tá ligado? Esse é mais um motivo Pra gente olhar Porque São Paulo É uma cidade conservadora Que ela não vê beleza Em nada que não seja ela mesma Tá ligado? Então Eu comecei a ler Pesquisar Entrar nessa E comecei a fundir Realmente as duas histórias Tá ligado? E quando eu comecei a ler Foi aí que eu Eu entendi O que o pai da Sofia Tava dizendo Tá ligado? O histórico da batalha Tá ligado? De ter sido um cara Que era analfabeto E que por ser analfabeto Ele tinha que ter duas coisas Num nível muito absurdo Uma memória E uma imaginação Tá ligado? Pra poder batalhar O cara fez uma batalha De oito dias Com um adversário Que não era cativo Que nem ele Tá ligado? E os cativos Os cidadãos Os seres humanos Que eram escravos Tá ligado? Eles não tinham direito De se sentar na presença Do seu oponente Então O cara que batalhou com ele Batalhou oito dias Sentado Ele batalhou oito dias Em pé Tá ligado? Na pior das adversidades Tá ligado? E não tem como Não ler uma história Como mais Não traçar com um paralelo Da nossa A gente veio Eu, mano Vim do cerne Das batalhas de MC Tá ligado, mano? Passando pela Rinha Pela Santa Cruz Passando pela Liga E tantas outras Na calçada Tá ligado? As sessões da Olido Sabe, mano? O improviso foi O que fez com que eu conseguisse Construir minha trajetória Todos nós, né, mano? Nós não tivemos a oportunidade De ser uns caras letrados Tá ligado? Assim como o Nácio também Embora nós não sejamos analfabetos Tá ligado? Nós não tivemos a oportunidade De alcançar um diploma Da mesma maneira Que outras camadas da sociedade Alcançam com mais facilidade Tá ligado? Muito pelo contrário Pra minha geração Ainda era uma parada Meio distante Tá ligado? Era um bagulho De terminar o terceiro colegial E, ah, quem vai pra faculdade É os playboys Mas ficou tipo Não era pra nós Tá ligado? Hoje, graças a Deus A mentalidade se expande A gente compreende De que tudo é pra nós Mas naquela época não Então quando eu vi esse personagem Vi o histórico das batalhas Vi o vazio de onde ele vinha A história do sofrimento Que ele trazia E que através da rima Tá ligado? E da batida Porque o repente é isso É uma poesia E o ritmo Tá ligado, mano? Através dessas duas ferramentas Desses dois ingredientes Que são exatamente Os mesmos que os nossos Ele alcançou a liberdade dele E através Da poesia em cima De uma batida Eu também alcancei a minha É muito louco isso, né O Leandro Porque Do fato O Inácio ele era Analfabeto, né Sim E conforme As suas obras As suas poesias Foram sendo descobertas As pessoas encararam aquilo Como uma Como se fosse um intelecto Assim muito grande E depois quando foram ler Viu que o cara não Era bem isso que você Que você expôs aqui, né Ele não tinha Aquilo Mas ele viu que ele podia ter Através dele mesmo Mas é, né, mano E essas histórias Assim Se confundem Tanto com a do Inácio Quanto a sua Você acabou de dar Um breve resumo aqui Dessas batalhas Que você Teve aí Em trajeto, cara A música A inspiração pra música Veio disso Como é que foi a concepção? O que você precisou? Fazer uma música Ela vai Atrelar a isso Esse é o caminho Deixar alinhada Com a história de Inácio Qual foi a sua Verdadeira intenção Com a música Inácio Da Catingueira, cara Eu penso que O que eu Junto com a rapaziada Na Lab Conseguimos construir Foi uma história De várias vitórias Tá ligado? Se a gente olha Pra última década A gente tem Um sem fim de coisas Pra se orgulhar Tá ligado? Isso, infelizmente É algo muito fora da curva Na cultura hip hop Do nosso país São poucos Que conseguem construir Uma trajetória Como essa E consegue estar bem Estar vivo Estar saudável Tá ligado? Acho que uma outra Característica Da nossa trajetória Sempre foi a elegância Tá ligado? A gente sempre sofreu Um monte de ataque E quando eu falo no plural É porque Eu não entendo Que eu construo As coisas sozinho Tá ligado? Eu sempre fiz questão De mencionar O laboratório fantasma Justamente Porque eu preciso Que as pessoas entendam Que isso é uma construção Coletiva Tá ligado? Por mais que ela se identifique Com a música do Emicida Por mais que ela acredite Que isso mudou a vida dela E pode realmente De fato ter mudado É muito importante Que ela também compreenda Que ninguém faz nada sozinho Tá ligado? É por isso que eu bato na mesa E digo Isso foi a laboratória A laboratória fantasma Que fez E a minha forma de resumir isso Eu sempre falo tudo no plural Não fui eu Sempre fomos nós Tá ligado? Então Nós Sempre fomos muito atacados Algumas críticas Não que a gente Não saiba lidar com crítica Não é isso Tá ligado? A gente Lida tranquilamente Porque é um direito Que as pessoas tem De gostar ou não gostar Também não é uma imposição Tipo mano Vocês são obrigados A ouvir e concordar com o MC Não Depois que a música sai Para o bem e para o mal Ela é do mundo Sacou? Porém A gente também recebeu um monte De crítica e questionamento Que não tem fundamento nenhum Tá ligado? Não tem embasamento nenhum E num momento que nem esse Hoje Isso começa A duelar Com a verdade Tá ligado? É como os caras que questionam Se o holocausto existiu Tá ligado? Então quando o MC Ele vai e fala Por exemplo Sobre racismo Tem um cara Que faz parte Em tese Da fanbase Do MC Tá ligado? Que vem e tenta orientar O MC A respeito da própria Vivência dele Tá ligado? E aí ele quer me orientar Baseado em duas páginas De direita Que ele lê E aí ele fala Não Talvez você não Vou dizer Não Nem talvez Talvez eu estou sendo respeitoso Quem fala Talvez é nós O cara impõe Tá ligado? Tá viajando Não é isso não Tá ligado? Tipo isso Talvez é nós Quem usa talvez É quem tem educação Tá ligado? Então Essa elegância De tipo Pô Não Não responder Mano Pra não Não dar A introdução da música Ela tem um texto Muito importante Pra mim Ele é Ele é baseado Naquele filme 42 Tá ligado? Que é um discurso Que o treinador Dá pro Puxado Na hora que ele vai Se vai assinar o contrato Tá ligado? Que é muito fácil Quando você É um cara preto Com a origem que a gente tem Alcança o lugar de exposição Você não pode considerar Que sua trajetória Vai ser normal Tá ligado? O mundo inteiro Tá te testando 24 horas por dia Tá ligado? Como diria minha avó Tá te atazanando Pra ver sua reação Tá ligado? Pra no momento que você Explodir Ele dizer Alá Tá vendo? Neguinho não devia estar aqui Eu não disse Eu não falei Alá Esses caras não servem pra isso não O lugar desses caras É lá na miséria Tá ligado? Por ter essa característica Mano Por ter esse apreço Pela elegância Tá ligado? A gente nunca quis Responder nada Tá ligado? A gente sempre Analisou Compreendeu aí O que tava sendo dito Compreendeu a intenção também Tudo tem o maior Tem gente que construiu A carreira falando de nós Só que Se nós fizesse isso Nós ia colocar O nome mais falado Da minha geração Como um Moleque cheio de picuinha Cheio de problema E Consequentemente A música rap E a cultura hip hop Seria visto como uma molecagem Em alguma instância Tá ligado? Alá Esses caras ficam só de bater boca Não A gente tinha várias pautas Muito maior Pra colocar na mesa Tá ligado? Quando a gente conseguiu Colocar a rua Augusta No primeiro lugar Do top 20 da MTV Tá ligado? Eu vou me ater A responder Alguém que tá falando mal de mim Quando eu posso fazer As pessoas dar uma Observada por essa perspectiva Na prostituição Olha o tamanho Olha o tamanho Olha a grandeza Do que a gente tá carregando Entendeu? Quando a gente ganha Todos esses prêmios Tá ligado? Quando a gente sai na Forbes Entendeu? Quando a gente faz O que a gente fez No São Paulo Fashion Week Sacou? Aquilo é tão profundo E Inspirador Tá ligado? Que seria Inclusive Pequeno Da minha parte Se eu me ativesse A esse Núcleozinho Problemático Aqui Que tem uma dificuldade Extrema De ver uma pessoa De pele escura Livre Fazendo o que bem entender Referências Do filme O Chadwick É o mesmo ator De Pantera Negra Só pra galera procurar E já se ligar também Sim, sim, sim Aliás eu não lembrava Que era ele Inclusive Quando eu vi o filme De novo Pra fazer a introdução Da música Você falou putz Você tá doido Falei Esse moleque Tá bem de contato Sim, sim Pra galera procurar Você sabe né Eu gosto de Indicações Você é o cara da referência Eu sou somente um curioso Mais ou menos Você faria alguns pontos Aqui da letra Que agora a gente vai chegar Pra buscar referência Quase isso É Acho que até Esse ponto que eu separei aqui Tá muito conectado Com o que você tava falando Agora há pouco A questão de conquista E tal Que é Ganhamos se o mundo Se convencer De duas coisas Que você é um bom cavalheiro E um ótimo jogador É isso mesmo? Traz esse paralelo Junto às conquistas À trajetória De um ser humano Elegante Tá ligado? Na leitura do mundo É Infelizmente Até hoje O que são As pessoas pretas Tá ligado? Pra muitos de nós Tá ligado? Inclusive Pra muitos de nós Tá ligado? A gente tá atrelado À selvageria Sim Tá ligado mano? A uma coisa Arcaica Não civilizada Tá ligado mano? Isso é pra gente ver A profundidade Que isso foi implantado No mundo Tá ligado? Tem muitos dos nossos Muitos irmãos Que olha no espelho E vê no reflexo Uma parada Que respeita menos Então Ser um ótimo cavalheiro E um cavalheiro É uma coisa Que significa Um ser humano Um homem respeitado Pela sociedade Bem educado Polido Sacou? Esse é o convencimento Tá ligado? Nossa vitória Traz esse convencimento Tá ligado? De que Você é um ótimo cavalheiro E que você é um excelente jogador E que você é um excelente jogador Você é um Um artista exímio Quando você pega o microfone Você resolve as coisas Você domina o ambiente No qual você trabalha Sacou? Isso é ser um ótimo jogador Sacou? Você tem uma visão estratégica Uma visão do jogo inteiro Você acalma o jogo E olha tudo Tá ligado? Ao mesmo tempo Que fora Das quatro linhas Você é um excelente Ser humano Bem educado Exatamente Tá ligado? É essa construção Que a gente precisa fazer Tá ligado? Inclusive Na letra Não coloquei nos pontos Da letra aqui Mas eu lembrei agora Eu não decoro a letra Mas eu lembrei de boas partes Aqui Que não estão aqui No que eu separei Mas olha o lance De Não bater boca Não Fora do campo Ganhar dentro do campo É mano Porque se a gente Se atém A trazer Como a Fabiana Cosa Fala Tá ligado? Se a gente se atém A ficar trazendo a guerra Pra dentro do nosso ilê Pra dentro da nossa casa Tá ligado? A destruição Fica aqui Tá ligado? E quem constrói Essa guerra Essa inimizade Assiste isso Do espectador Aqui Tipo Mano Olha lá Fica aparecendo No Django Livre A luta dos mandingos Que fica aqueles Caras Branco Fazendeiro Observando a luta aqui Tá ligado? E dá apostando dinheiro E os pretos Se socando Todo ali Tá ligado? É isso que nós Não pode permitir Que o bagulho se torne Por isso que Mano Eu não Não foi uma É fácil Tá ligado? Quando você vê Uma crítica Sem fundamento Tá ligado? É fácil Você vê um bagulho Desse e fala Puta mano Sério Ainda mais quando Vem de pessoas Que podem ser Até relativamente Próxima Que diz lutar Pelas mesmas coisas Tá ligado? De repente Compram uma ideia Que é furadíssima Tá ligado? É fácil lidar com isso? Não Não é mano Sou ser humano Tá ligado? Rouba minha brisa No primeiro momento Me dá um ódio Depois me entristece Tá ligado? Agora Eu tenho uma benção Gigantesca Tá ligado? Que isso é Tem que agradecer demais A meus orixá Porque é o seguinte É Há muito tempo Caiu uma ficha Em mim E ela me diz que O meu ódio Ele precisa ser Um combustível Ele não pode ser Minha estratégia Tá ligado? Então meu ódio No máximo Ele pode ser um combustível Pra que eu coloque Minha estratégia de pé E consiga alcançar O meu objetivo Tá ligado? E é Nesse lugar Que vários dos nossos Se desencontram Tá ligado? Porque a emoção E o ódio Eles deixam a sua visão turva Tá ligado? Você precisa Acalmar Pra poder seguir em frente Tá ligado? Pra poder raciocinar Com clareza Tá ligado? Então Você Você recebe Vamos colocar Uma porrada Tá ligado? E a sua intenção Imediata É devolver Aquela porrada Tá ligado? Só que você tem que pensar No todo São poucas pessoas Que pensam no todo Sim Tá ligado? E aí sinceramente Acredito que se a gente Tivesse A cada momento Que a gente foi criticado Tá ligado? E a cada momento Que a gente Achou que as críticas Fossem questionáveis Tá ligado? A gente tivesse parado Pra bater boca Eu Sinceramente Não acho que a gente Estaria aqui Sim Tá ligado? Acho que a gente Estaria onde cada uma Dessas pessoas ficou Preso naquele tempo E naquele discurso Eu acho que A palavra que Você definiu bem Numa palavra aí Estratégia Entendeu? Vou até usar um Um exemplo Que aconteceu comigo Recentemente Nos gloriosos posts De Facebook Ah, sempre eles Sempre eles Eu evito ao máximo Mas eu Eu cedi E postei Recentemente Porque Os últimos acontecimentos Relacionados a youtubers Com piadas racistas Enfim E eu peguei E fiz um post Mostrando dados Do extermínio Da população preta Isso, isso, isso E isso E claro Com aquela ideia De que tipo Galera, o que tá acontecendo? O racismo não é piada Olhem esses números Enfim Um post Meio cabeçudo ali Nada pra Ofender Ou pra atingir alguém Passando informação Apenas Um irmão nosso Comentou Quanta inocência Diálogo não resolve Fogo nos racistas Eu acredito que São caminhos aí É onde entra A questão de estratégia Eu falo caminhos Porque sei lá Um exemplo Caminho de Martin Luther King Era esse Do diálogo Entendeu? Aí você vai falar Pô, mas o Malcom X Já era Mas tinha uma estratégia Pra chegar nisso Tinha uma estratégia Ele não ia pegar o fuzil Aqui e sair dando tiro Black Panther Spare Não ia pegar o fuzil E sair dando tiro Cegamente Ainda mais naquela época Entendeu? Que não tava pros nossos Sim, é o que o Renan fala Quem não souber usar o lápis Não vai saber usar um fuzil Exatamente Então nessa hora Trocando ideia ali Com o cara Que me chamou de inocente Porque eu queria Propor um Diálogo Porque eu apresentei Números de informação Dizendo que Racismo não era piada Que o racismo mata pessoas Um irmão nosso Falou que eu era inocente Que tinha que meter fogo neles Até pra meter fogo Leandro Nos racistas A gente tem que pensar Em como fazer isso Por quê? Porque a polícia é deles A justiça é deles A política é deles Como é que a gente vai sair Metendo fogo Sem Pensar em como fazer isso? Pensar estrategicamente Estrategicamente Você quer um exemplo também? A advogada que acabou de ser Eu ia falar isso Por isso que eu falo O juiz é deles Polícia é deles É deles Então se a gente sair Se eu sair daqui agora Sai botando fogo Em todo mundo Eu vou cair na mão deles Sem estratégia nenhuma Entendeu? Então acho que caminha Por esses lados mesmo De você Se articular A gente precisa ouvir mais a gente Se articular Astúcia, né mano? Concordo Acho que é isso Acho que Você traçou um paralelo Incrível, mano Não tenho Nada pra falar não Então vou seguir Com as minhas referências Por favor Eu tenho Eu fiz várias anotações Perguntou e respondeu Eu fiz várias anotações Assim, né Sobre a letra, cara Que é isso Que eu mais aqui Pra trocar essa ideia contigo Eu falei Pô, eu tenho que pontuar isso Né Acho que também Tá em sequência Do que a gente tá falando Que louco isso Acaba Coincidindo ou não, né Rolando aqui Uma sintonia Mas em casa, mano Porque O tema central É a nossa sobrevivência, mano Nossa sobrevivência Com dignidade Dos nossos filhos Com dignidade Com qualidade de vida Entendeu Essa é a parada Entendeu A música é isso, mano Entendeu Permita que as pessoas A pessoa preta seja livre Seja livre, mano Entendeu Você questionaria isso Se essa pessoa fosse branca Tá ligado Porque esse é o ponto Sacou? As pessoas não podem ver Uma pessoa preta de mão abanada Eles precisam dar um fardo Pra essa pessoa carregar Porque no imaginário Porque no imaginário delas Tá ligado No imaginário delas Isso é uma coisa tão viciada Que precisa Que tá errado É o que o Slim falou Também há anos atrás Tá ligado Um de nós Ele incomoda Quando ele passa Num carrão Mas ninguém se sente incomodado Quando vê um de nós Jogado na calçada No lixo Sacou, mano? Tipo Eu me considero Um cara abençoado Porque eu tive mestres, mano Que me passaram referências Que me fizeram lidar com isso Com a sanidade Que eu acho que eu lido Entendeu? Então o que o Racionais falou O que o Slim falou O que o DMN falou Tá ligado? O que o Kamal falou Entendeu? Tudo isso me fortaleceu, mano Pra quando chegasse a minha vez De tá aqui na alça da mira Tá ligado? Quem tá no toque agora É o Emicida E aí? Entendeu? Tenha frieza, mano Você precisa ser um samurai Exatamente Entendeu? Dos cabeças de escravo Até a militância anêmica Minha trajetória é real A de vocês é cênica Cínica Cômica Que é alvoroço Precisa dos pretos Fudido Com um grilhão no pescoço Isso Dá pra gente atribuir A questão mesmo Da militância preta Que por muitas vezes Acaba Fazendo algum Certo tipo de julgamento De repente Que atribui A uma situação De um outro preto Isso Isso é Diretamente conectado É isso? Sim Na verdade É uma rima que fala Sobre os dois extremos Tá ligado? Que você vai lá De onde a coisa é a mais clara Porque a anemia É um bagulho que te clareia Tá ligado? Até aquela pessoa Que em algum lugar dela Ainda tem uma cabeça De escravo Que cagueta O cara que conseguiu Fugir do senhor Tipo um capitão do mato Tipo um capitão do mato Mas o capitão do mato Na verdade Ele era um profissional Também tinha o escravo Que ele não permitia Que o outro fugisse Porque ele também Tá viciado Se adequou Aquele ambiente E o senhor É até onde O horizonte dele vai Tá ligado? E eu preciso Também Tentar me colocar No lugar dessa pessoa Às vezes Tá ligado? Pra tentar entender Essa linha de raciocínio Porque antes de revidar Antes de tipo Gerar qualquer tipo De conflito Eu preciso tentar entender A linha de raciocínio Das pessoas E isso é o que eu faço Me preocupa muito Tá ligado? Falando em termos de De militância mesmo Como você falou Eu não bato no meu peito Sai falando aí Que eu sou O militante Tá ligado? Acho que essas palavras Com todo respeito A quem é sério Tem sido esvaziada Ao longo dos tempos Tá ligado? Tem sido extremamente Superficializada A gente passou por uma situação Que do meu ponto de vista Foi muito vergonhosa No episódio Do lançamento Da coleção Da C&A Tá ligado? Que foi Uma empresa De tênis Internacional A Nike Tá ligado? Ela lança Convida um número De artistas Pra Customizar seus tênis Tá ligado? Isso é uma relação Da Nike Da empresa Com os artistas Tá ligado? Cada um deles Era livre Pra fazer o que bem Entendesse Tá ligado? E eu Como artista Como criador Aprecio Reverencio Essa liberdade Tá ligado? Um dos artistas Em questão Escreveu num tênis Marielle Presente Tá ligado? Pessoas que dizem Lutar por essa bandeira Tá ligado? Não atacaram Nem a empresa Nem o artista Tá ligado? Porque o tênis Foi usado no desfile Da Laboratório Fantasma Sacou? Nenhuma das empresas Envolvidas Sofreu uma crítica Aonde que as críticas Caiu diretamente pra você O Emicida Tá vendendo tênis Com o nome da Marielle Franco Como se fosse Aproveitando da situação Que foi uma parada Que eu sempre lidei De uma maneira Muito respeitosa E profunda Porque É Desde o momento Que a tragédia acontece Que continua em aberto Tá ligado? Vários grupos Tentam capitalizar A imagem Dessa Dessa garota Tá ligado? Né Tentam transformar isso Num símbolo E isso vai acabando Sendo esvaziado Por causa dessa tentativa De capitalizar Essa parada Tá ligado? Então sempre foi uma coisa Que eu lidei com muito respeito Só que eu não vou Colocar o dedo Na cara de um artista Que usou A oportunidade Que tinha De escrever o próprio nome E colocar o nome dela Tá ligado? Eu não vou Mandar esse cara Tipo Pare já com isso Não Mano Eu não acredito em censura Realmente eu luto radicalmente Contra a censura Tá ligado? Acho que todas as ideias Tem que estar colocadas na mesa Sacou? Mas aí pessoas Que dizem lutar Por coisas parecidas Com a gente Pegaram esse único fragmento Na época das fake news E colocaram lá Tá ligado? Me magoou Me magoou Porque eu fui uma pessoa Que eu fui olhar o barato Tá ligado? E quando eu vi Foi tipo Pessoa que eu conhecia Que podia ter me dado um salve Pra perguntar Se era ou não Se existe a dúvida Tá ligado? Podia ter me perguntado Não Tá ligado? E aí eu fui falar no privado Que foi uma garota Uma MC Tá ligado? Fui dar um salve nela Ela apagou meu comentário Tá ligado? E escreveu Botando mais lenha na fogueira Respondendo todo mundo Que já tava Botando lenha na fogueira E todas as pessoas Que tava Contemporizando E falando Ó Talvez não seja isso Se acha que Você tá equivocada Ela tava apagando E respondendo o barato Tipo Não É isso mesmo É a cara dos caras Fazer isso E nós tem que bater de frente Aí eu tive que Printar o barato E expor Tá ligado? É uma parada Que me alegra fazer Não é mano Só que no momento Na guerra de mentira Que tá Sacou? Porra mano Aquilo ali prejudica Todo mundo Tá ligado? Prejudica quem tá trampando Prejudica quem luta Sacou? Prejudica a memória Da mina lá Entendeu? Que continua Um casinho aberto Então Eu não tenho Dificuldade nenhuma Em entender Que quando esse artista Colocou o nome Da Marielle Franco Num tênis Ele queria que esse nome Fosse assunto mais uma vez Tá ligado? Sim Só que aí Essas pessoas Que tão também ansiosas Pra dar uma lacrada Catar essa parada Tem que se formar Num meme ridículo E aí mano Nós ficou aqui De novo Uma luta Embaixo da nossa casa A direita passa No final do dia Olha quem que ficou em pé Termina de matar Entendeu? Recolhe os memes E fica debochando E fica debochando Entendeu mano? Então Essa linha que você mencionou Ela fala Quase que especificamente Sobre esse tipo de situação Tá ligado? Porque minha construção Mano Ela é sólida Tá ligado? Isso foi uma parada também Que É uma paz que você tem Por exemplo Dez anos de triunfo Tá ligado? DVD Você olha pra trás Irmão Você pode ter opinião Que você quiser Sobre o emicida A história É no mente É um fato É um fato O que a gente fez Foi fato Nos últimos 15 anos Tá ligado? Tem um divisor de água Ali parça Entendeu? As conquistas Elas são visíveis Elas são sólidas Tá ligado? Por mais que as pessoas Tentem distorcer isso Da maneira que for A verdade é que A tônica do bagulho É outra O sonho É a possibilidade São um discurso De muitos jovens Porque a gente peitou Esse barato Falou mano Vai ser do jeito Que a gente quiser Sem gravadora Tá ligado? Sem padrinho É o que fala na música Sem patrão Sem ter que fazer média Com ninguém Porque ninguém Passou um plano Pra nós também Muito pelo contrário A introdução do vídeo O André Maciel Coloca aquela chuva de pedra Tá ligado? Até que uma mão Escrita a nós Levanta Tá ligado? E aquela mão Rompe essas pedras Tá ligado? No meio de uma chuva de pedra Nós fortalecemos Sendo força E sendo nós Inclusive até Esse lance da Polêmica Esse estudo do tênis Teve também uma outra Que até Dá pra pegar um ponto Também da letra Que fala Tudo que um black faz Dá estresse Compete Frio História do terno Né cara? Mas essa Quer falar sobre isso ou não? Só puxei pra Lógico A gente pode conversar Sobre isso Tranquilamente Porque também acho que Entra nesse ponto Entendeu? De ter sido criado E aí eu acho que Tipo assim Você vê como O racismo Na cultura do brasileiro Tá ligado? Como ele é um Um elemento Que Que faz definhar A imagem que você tem A respeito de você mesmo Tá ligado? Por exemplo Nós estamos num momento No ano de 2018 MBL Que é um representante Na extrema direita Tá ligado? Replica os argumentos De alguns grupos De feministas pretas Pra atacar o emicida E essas pessoas Compram o discurso Do MBL Pra atacar esse mesmo emicida Esses dois grupos Que são os dois Lados mais distantes Do espectro Se unem Pra derrubar o jungle Em cima do cavalo Tá ligado? Que é aquela cena Do mano Eu nunca vi um preto Em cima de um cavalo Tá ligado? Isso é tão profundo Irmão Tá ligado? Isso é tão profundo Que o racismo Ele mora num escômodo Do seu imaginário Que nem você visitou Tá ligado? Então você tenta Embarreirar esse bagulho De alguma maneira Tá ligado? É... Quando isso aí aconteceu Primeiro eu dei risada Tá ligado? Porque esse foi o valor mesmo? Não Primeiro porque a porra do terno Não é minha Segundo porque eu perguntei Pra mina Que mandou o terno pra nós Ela falou Não é que simiu esse terno Eu tipo fiquei Mano Não tem nenhuma verdade Nessa porra Tá ligado? Só tem A única coisa que é verdade aí É o racismo de quem replica isso Que tipo assim Caralho mano Um evento de gala Eu recebi o troféu De homem do ano mano Eu tinha que estar de chinelo E com uma lata de linha Embaixo do sovaco Tá ligado? No prêmio da Forbes Tava todo mundo Com as puta roupona Foda O Emicida Tinha que ir lá Tipo assim Meu irmão Eu saí de um barraco de madeira Que era metade dessa sala Mano Tá ligado? Eu morava com seis pessoas Nesse barraco Entendeu? Não tinha um Ali dentro Que tem dez por cento Da minha trajetória Sacou? Eu venci da hora Venci limpão Tá ligado? Construí minha gravadora Com meu pessoal Minha produtora Minha marca Fiz meus desfiles de moda Tá ligado mano? A gente carregou brincando Brincou de fazer várias revoluções No Brasil Entendeu? O futuro no imaginário Por exemplo Das minhas filhas Vai ser outro Tá ligado? Eu vou ter que explicar pra elas O que era a baixa estima Do pai delas Porque elas não vão ter relação Com isso Sacou? Quando eu entro no desfile No No evento da Forbes Da Forbes não Desculpa Da DQ Porque eu fui capa Inclusive da DQ Sacou? Acontece isso Pelo amor de Deus Irmão Entendeu? Sério? Só eu que tô vendo O que vocês estão fazendo E aí parece que é um questionamento Autêntico Tá ligado? Que é tipo assim Não, mas Ele não é o verdadeiro preto Porque ele não tá na miséria mais Porque a negritude E a pobreza São intrínsecas Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Tá ligado? Se ele não tá mais na favela Então ele já não é mais tão verdadeiro Quanto ele foi É o lance de querer ver os pretos Com o grilhão ainda Sério? Tá ligado? Mano Você olha pra essa postura Porque quando você replica E amplia essa lógica aí Tá ligado? É isso que você tá dizendo O lugar dessas pessoas É na miséria E a cada vez que elas saírem daí A gente precisa apedrejar elas Tá ligado? Competir com frieza Entendeu? Vi várias pessoas Inclusive algumas com relevância Pelas quais eu tinha respeito Replicar esse bagulho Respirei fundo Falei Mano Deixa Tá ligado? Só zoei os caras no Twitter Uma hora ou outra Deixa Mas vou dar uma zoadinha aqui Meu Twitter é meu playground também Eu tenho que dar uma desopilada Né parça? Dá aqui uma xingadinha de quebrada Pô Emicida não tá morto, né? Sacou, mano? Só que foi isso E aí a linha fala desse bagulho, mano Nós só é verdadeiro Se nós estivermos na merda E eu fico com essa impressão Quando eu vejo Várias dessas militâncias bestas Tá ligado? Eu fico pra caramba Com essa impressão Que é tipo assim Os caras olhou no fundo do poço E nós não tava lá Nós tinha que tá lá Tá ligado? Porque nós só é verdadeiro Na miséria Cadê os caras? Cadê os pretos Que tinha que tá lá No fundo do poço? Onde que eles estão? Quem que vai ficar lá no fundo do poço? Nós? Eu fico com essa impressão Quando eu vejo vários discursos Arraso Sobre o que que é Excelência Sobre o que que é Emancipação Sobre o que é empoderamento, mano Tá ligado? Você quer falar de empoderamento? Irmão Nós é o poder em exercício, mano Entendeu? Ponto final Quando o Fioti chegou aqui, mano Nas reuniões Que tinha de preto Era eu, ele e o couro das cadeiras Sacou? Olha agora, tio Não tem uma gravadora do Brasil Que não ligue pra nós E do mundo Tá ligado? As multinacionais ligam pra nós Entendeu? Não tem uma feira de música Que nós não vá Internacionalmente Que nós não seja respeitadíssimo Pela construção Que nós fizemos aqui Tá ligado? Nascer lá no Fontales Virar uma referência internacional No seu barato Sério mesmo? Você quer falar de empoderamento Pra nós? Tá brincando Tá de brincadeira Tá de brincadeira comigo Como diria meu parceiro Marcelinho Cê tá doido Cê tá doido Num país onde os políticos Diz o que diz Essas porra de diz Pra mim é igual B diz Fofinho Querendo confete No fim das contas É a mesma merda Só o sistema Brincando De marionete Isso dá pra gente Colocar em paralelo A questão mesmo Do tipo Ao foco que o rap Se expõe Com artistas Tendo o poder Da disseminação Da ideia Da influência Sobre um certo público Informação Porque o público do rap Tá cada vez Mais jovem Consumindo Mais música E que de certo modo Acaba dando as costas Pra algumas situações Mais urgentes Vamos classificar assim E E até preocupantes Como a política mesmo No país Ao mesmo tempo Também é uma É uma referência ali Brincando de marionete É o sistema Brincando de marionete Do facção central Brincando de marionete Mas eu vi facção Até umas horas também Entendeu mano Eu vi 105 A exaustão Tá ligado Mano Primeiro Eu sou contra A existência de diz Não sou mano Não sou Acho que é um playground Tá ligado Acho que as pessoas Podem se divertir Nisso aí Da maneira que for Tá ligado Sou contra Querer acreditar Que esse é o estado Natural da nossa cultura Muito pelo contrário Tá ligado Qual é a diz Mais famosa De todos os tempos Tupac e Big Terminou como Dois pretos mortos Tá ligado E o mundo revirando Essa história mano Com toda tristeza Porque é o seguinte Pra mãe do Big Pra mãe do Tupac Não tem nada de bonito Nessa treta Uma delas morreu Sem Sem saber o que Realmente aconteceu Sacou mano E eu tô pensando nisso Tá ligado Até onde que se vai Sinceramente mano Eu sou um cara Que tem a minha empresa Tem a minha casa Minha família Minha esposa Minhas filhas Eu tenho 30 anos 33 agora Sacou Sério que eu vou ficar Brincando de lutinha Tá ligado Eu preciso Porra mano Eu gosto de estar em contato Com os raciocínios grandes Eu tenho que compartilhar Os raciocínios grandes Pra atrair Pra jogar pro mundo E atrair as coisas Que eu quero ter ao meu redor Sacou mano Acho que é divertido Às vezes Um cara mandou uma linha Pro outro O outro cara respondeu Tá ligado Da hora mano Bom divertimento pra vocês Tá ligado Só não queira que eu Pertença a esse lamaçal Entendeu Só não queira que eu Caia no meio desse barato Aí Porque mano Eu tô fazendo um bagulho sério Eu tô correndo pela história Entendeu Eu quero mudar a história Hits Parade Nós já foi Já o primeiro Faz tempo Tá ligado 2011 O bagulho que nós tá mirando É tipo um bagulho muito além Se você não tem compreensão Eu falo isso na do Zica Braba Se você não consegue entender A grandeza do que tá sendo feito aqui Você não precisa falar nada Só sai da frente 2011 Eu tava lá hein Eu também Eu lembro muito bem Você tá doido tio Nós contra nós Não é nada mais que adiantar o trabalho dos ganso Acho que Entretene esse assunto anterior né Essa disputa Não é De espaço Existe uma disputa de espaço? Que tamanho é esse espaço? Por que essa disputa? Eu acho que Não deveria existir Mas existe Tá ligado Por ego Por escassez de oportunidade Entendeu? Toda oportunidade que surge É muito pouca Então todo mundo tem que abraçar Aquela oportunidade com as 10 Quando a gente chegou Essa escassez também Era uma realidade Tá ligado? Ao invés de ficar Me acotovelando com meus irmãos Com as minhas irmãs Mano Eu tentei criar algumas E consegui Porque eu não tô afim De ficar batendo boca Me acotovelando com as pessoas Porque tipo assim Ao longo de 10 anos Isso se transformaria no que? Isso aí facilita o trabalho do sistema Não mano Que já mata nós pra caralho Tá ligado? Essas guerras terminam aonde? Frustração Depressão Entendeu? Quantas carreiras Foi pro buraco Por causa de picuinha Por causa de intriga Por causa das pessoas Porque mano Você joga aquilo pro mundo Aquilo se materializa Tá ligado? E aquilo volta Contra você De alguma forma Tá ligado? E nós É uns caras Que cantam a nossa vida Sacou? Se a gente canta a nossa vida As pessoas compram aquilo Como a nossa experiência Da vida mesmo Da rua E elas compram aquilo Como verdade Tá ligado? A partir do momento Que elas adquirem aquilo ali Como verdade Eu tenho uma treta com você Uns vão comprar a sua Outros vão comprar a minha E vão levar aquele bagulho Pra rua De repente Até pra uma cobrança Mais séria Que foi o que aconteceu Lá no Tupac Big Nós precisamos disso? Tá ligado? Não mano É uma vergonha Esse bagulho Tá ligado? A gente precisa amadurecer A ponto de transcender Isso aí Se for acontecer isso Como entretenimento Que aconteça Porque os gringos Quando eles criam Esse bagulho de disso Eles fazem isso Eles lucram com o bagulho E seguem o baile Daqui a pouco Eles fazem as pazes E tá tudo da hora Aqui as pessoas Se odeiam pra sempre Tá ligado? Então Já brincou? Tá ligado? Já se divertiu? Beleza Agora vamos falar sério Sobre o que essa cultura Tá se transformando Tá ligado? Pra mim esse é o ponto Pra mim esse sempre foi o ponto Principalmente a partir do momento Que eu virei uma pessoa Que era alvo de muitos olhares Tá ligado? Que eu comecei a receber atenção Não só do Do público Do rap Que é um nicho Como do Brasil Como um todo Num país que tem 206 milhões de pessoas Eu precisava ter uma postura Mais séria Tá ligado? Não que eu seja um cara Também chatão Tá ligado? De ficar dando orelhado Não é isso Acho que tá da hora Se divertindo todo mundo Só que nós tem que saber Tipo Quem nós somos E quem nós não somos E nem queremos ser Até porque isso Acaba ocasionando Na brecha Que o sistema queria Sim E resulta no mesmo final Que tipo Mais uma Parafraseando Mais um rap E o final é sempre o mesmo Exatamente Vivendo Confortável Pensando Qual capitão do mato Vai caçar like Com o meu nome Amanhã É a parada de tipo Todos os olhos E só esperando realmente A brecha do sistema Para poder falar Sim Em cima de qualquer coisa Que você fala Ou faça Ou possa fazer É mano Na real É que tipo assim Não tem expectativa nenhuma Por exemplo Nos antagonistas Dos vermes da direita Mano Não tem expectativa nenhuma Nesses caras Acho que a cara deles É fazer o que eles fazem Entendeu? É o bagulho mais baixo Que tem memo Dali a gente não pode esperar Nada de positivo Sabe? Essas páginas mentirosas O próprio MBL Entendeu? Porque é uma pá de mentira Falou uma pá de mentira Distorceu uma pá de bagulho Um meme Por causa de um poema Do Sérgio Vaz Tá ligado? E que é um cara O Sérgio Vaz É um poeta que eu amo Foi do caralho Ter fortalecido ele Acho que o poema dele E eu Graças a Deus Eu estudei Na língua portuguesa Eu sei interpretar O que ele está dizendo Ali com o poema Tá ligado? E aí distorcer Aquele barata ali Tipo mano Colocar aquilo Como se fosse A declaração De um posicionamento político Que não é nem meu Nem dele Sacou? Essa mescla De tudo também Virar um debate Político Tá ligado? De uma maneira burra Porque a gente pode refletir Sobre a política De mil formas aqui Tá ligado? Inclusive sobre essa imagem Mas superficial desse jeito aí Só me deixa constrangido E quando eu fico constrangido Eu saio fora Eu não sou o cara Eu não sou o cara que vai Tipo assim Não, 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 não Deixa eu ligar pra vocês Não, mano Eu olho o barato Sabe o meme do Zeca Pagodinho? Ah, aquele pé que está A gente esquia? Que ele está? É, mano É o meme do Zeca Pagodinho Na motinha Assim, ó Tá ligado? Aquele só daquela olhada É, mano Quando eu vejo essa situação Constrangedora Tá ligado? Eu viro aquele meme Do Zeca Pagodinho, mano Eu pego aqui Olha Sai fora, tá ligado? Tipo, eu tenho mais o que fazer Eu acordo cedo Tenho que levar minha filha Na escola amanhã Mano É Dos últimos lançamentos Selvagem Pantera Negra Sempre trouxe essa Essa questão mesmo Do poder Do incentivo Da valorização Autoestima Sempre também com uma Com uma contundência De falar sobre Tudo isso Ah E a Inácio Da Catingueira Também traz Essa questão mais contundente Só que Ela tem um apego sentimental Muito maior Até Todo esse nosso papo aqui Revelou tudo isso também Foi um grito, mano Tava preso? Como é que Como é que foi essa parada? Tava, mano É como eu te disse, meu parça Eu passo batido Cada vez que eu vejo Uma parada dessa acontecer Não passo, mano Não passo Inclusive Várias delas também Nem são comigo Entendeu? O que aconteceu Por exemplo Com a Fabiana Cosa Tá ligado? Aquilo foi muito triste Foi triste Em todos os âmbitos Sabe por quê? Porque é uma pessoa Que tá lutando Há 20 anos Pelo samba Sozinha Na unha Ela e a nenê Entendeu? Que eu conheço Eu posso falar Eu sou amigo Da Fabiana Eu amo ela Tá ligado? Ter a etnia dela Questionada Por umas pessoas Que não faz a menor ideia Do que ela fez Do que ela construiu Sozinha Tá ligado? E ela não tá Tipo Pagando de preta Porque tá no hype Entendeu? Por causa do afropunk Não, mano Essa mina tá lutando Pelo nome dos orixás Tipo há 20 anos Sacou? Superficializar A questão Da 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 pele dela Tá ligado, mano Tipo colocar isso Como uma parada Que tira A veracidade dela Cruzar isso Com o embranquecimento Na indústria Da música E do entretenimento Em si Que não é uma coisa Que ela criou Não é ela Que tem que pagar Por isso Tá ligado? Compreendo Quando falam Sobre o que é O colorismo Compreendo Lógico que eu compreendo Não sou idiota Tá ligado? Só quem tem que pagar Por isso não é você Quem tem que sofrer Esse ataque É a indústria, mano Tá ligado? De que maneira? Não sei Tá ligado? A gente precisa pensar Estratégicamente Pra que a gente Não entregue a cabeça De um dos nossos Pro sistema Da maneira que aconteceu Com ela, mano Entendeu? Então é nesse sentido Que a música Se torna um grito, mano Eu liguei Eu liguei pra ela E eu falei pra ela Falei Fabiana, mano De frieza Porque toda semana Toda semana Esses caras Estão atrás De algum bagulho Infelizmente Tá ligado? Tem muita gente Séria, mano Correndo Tá ligado? Lutando Trabalhando Construindo Prosperando Tá ligado? Lutando contra as pedras Que nem nós Enfim Mano, tem esses grupos Que eles tem uns problemas Com eles mesmos também Tá ligado? E eles pegaram a coisa mais Rasa Do tema Tá ligado? Entregaram pro ódio deles E soltaram o ódio deles Como se fosse um cachorro Em cima de uma pessoa Que não tem que ser atacada Tá ligado? Que inclusive ganhou outro prêmio Da música brasileira Que é um prêmio importantíssimo E ela ganhou mais uma vez Sozinha E nenhuma dessas pessoas Que polemizou Em torno do barato dela Tá ligado? Foi reconhecer Que mais uma vez Ela moveu o universo Sozinha E foi reconhecida Pela indústria Uma indústria tão difícil E que massacra tanto O gênero Que é o samba Tá ligado? Então Esse 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 grito nasce Eu podia dizer Que é por mim Tá ligado? Mas É por nós tudo Tá ligado? Pelo direito de nós Ser livre Tá ligado? De construir De trabalhar Tá ligado? De poder sonhar mesmo E tipo Não ver Tanto a nossa história Como a história Dos nossos antepassados Dos nossos ancestrais Dos nossos mais velhos Desrespeitados Porque nesse episódio em especial A história da dona Ivone Lara Também foi desrespeitada Porque era uma escolha dela Alguém foi ouvir isso? Não Depois do xingamento Tá ligado? Depois do Da Da picuinha Da viralização Das Das matérias de jornal Né mano? Que aí o jornal aparece Pra mostrar a treta Entre eu e você O jornal aparece O jornal não aparece Quando o cinco moleque É fuzilado em Costa Barros Tá ligado? A advogada Que foi presa No exercício Da sua função Ela não foi capa de jornal Tá ligado? Todas essas chacinas Que a gente vê acontecer Isso não ganha capa de jornal Não ganha destaque Tá ligado? Esse racismo Verdadeiro Que mata Que destrói Que dizima Tá ligado? Nós e o nosso sonho Isso não ganha destaque Tá ligado? Agora quando eu e você Estamos na linha de frente Aí mano O telefone não para de tocar Porque todo mundo quer saber O que você acha E o que eu acho Tá ligado? Só pra nós continuar Trocando esses ataques Entendeu? A gente precisa ser inteligente Precisa ser estratégico Referências? Fabiana Cosa Em Induzir Cabraba Braba É a Revolução Silenciosa O Galo Já Cantou E O Sol Nasceu Eu ouvia muito essa música Antes de ir pro trampo Sério? Essa é a Suburbano Happy Hood Um pouquinho mais atrás A Suburbano é linda demais E também No Glorioso Retorno Glorioso também Samba do Fim do Mundo Jussara Marçal E Fabiana Marçal Jussara Marçal E Fabiana Cosa também Duas cantoras Incríveis Talvez as maiores Do nosso tempo Mano Depois de tanto tempo A gente acabou de falar De um disco seu Que já é mais antigo Depois de tanto tempo Trabalhando Pegando estrada Fazendo show Estúdio Compondo Gravando Mixa Masteriza Lança Show Estrada Turnê O que te motiva Mano? O que te motiva A seu Emicida Porra Mano É Eu acredito que A gente tem um poder De transformar os lugares Com música Que é Muito inspirador Tá ligado? Isso Ter Isso é uma coisa Na qual eu me tornei viciado Tá ligado? De ver esse poder De transformação Se concretizar Tá ligado? Quando eu vou Por exemplo Numa escolinha Na Brasilândia E a O tema Dos alunos Do trimestre Do bimestre Foi as músicas Do Emicida Sabe? Eu chego lá E tá todas aquelas cartolina Escrito Uns tecos De música Pedaços De entrevista Coisas importantes Que a Emicida Disse Lugares Onde ele chegou E ele foi um dos nossos Que chegou até lá Tá ligado? Ele saiu daqui Essa é a parada Que me motiva Tá ligado? Porque eu acho que A turnê É muito divertida Gravar o disco E ele ser capa E ele ser Bem visto Bem avaliado Ficar como o disco do ano Tudo isso é muito divertido É importantão mesmo Pra carreira Tá ligado? Mas enquanto ser humano mesmo O bagulho que não tem preço É você Ver que você expandiu O espectro Do que é sonhar Pra gente Que nem a gente Tá ligado? Isso é um bagulho Que não tem preço E isso é um bagulho Que não tem nem preço Nem volta Sacou? Porque a rapaziada Não vai aceitar menos mais A criançada Não vai aceitar menos mais Tá ligado? É muito foda Um moleque zoou A cor da minha filha Na escola Tá ligado? Ela me ligou Sabe o que ela falou? Pai Como é que Como é que a minha cor Pode ser ruim Se a minha cor É a cor da minha comida Favorita Que é chocolate Esse cara é um idiota Ela tem oito anos Quisera eu Aos oito anos de idade Ter Essa sagacidade Tá ligado? Essa geração Vai ser foda Entendeu? E pra mim Isso é motivador Pra mim Isso é inspirador Tá ligado? Vou continuar fazendo Quando nós fazemos o São Paulo Fashion Que lá Que a Dudinha Também é uma outra garotinha De oito anos Filha De um parceiro De uma parceira meu Me liga Me liga e fala Tio Nunca achei Que um desfile de moda Pudesse ser pra mim Olha a grandeza Do que é essa vitória Tá ligado? Eu vou ficar aqui Tipo Achando que é Uma vaidade Superficial O bagulho O bagulho Não é É muito maior O que a gente Tá fazendo E eu Graças a Deus Tenho essa leitura Porque Eu sei Quantas de carta Que a gente recebe Do Brasil inteiro E-mail e mensagem De cadeia Tá ligado? De lá do lugar mais rico Até o lugar mais pobre Sim Tá ligado? Eu sei As mensagens A força Que essas palavras Tem e chega Nas pessoas Sacou? Eu sei a importância Desse bagulho É por isso que eu me sinto motivado Por isso que eu não paro Sacou? Tem uma parada artística Mesmo De excelência Tem, mano E é do caralho Porque eu também tive a oportunidade De correr com os caras grandes Tá ligado? Eu fui abençoado Tá ligado? Sou um cara abençoado Sabe? Tipo Pô Meu parceirão, mano Meu mestrão Wilson das Neves Virou meu amigo Saca? Até o último dia dele Nesse plano Entendeu? Nós tava trocando ideia No telefone Como é que eu não vou Tipo Olhar pra uma parada dessa E não olhar Tipo Não agradecer Aos orixás Entendeu? Não dizer Porra, mano Graças a Deus, mano Saca? Tudo isso é muito grande Quando a gente fez o primeiro São Paulo Fashion Week Teve três coisas Que aconteceram Que foram muito bacanas A primeira Eu tava completamente Despreparado Pra aquilo Por mais que a gente tenha passado Um trimestre inteiro Trabalhando 24 horas por dia Naquela parada Eu tava muito Despreparado Tá ligado? Primeiro desfile Primeira vez Isso Pro emocional Do bagulho Sim Tá ligado? Por quê? A gente tá num ambiente, mano Onde a gente conversa desse sistema Com facilidade E você fala disso aqui Com tranquilidade Porque, mano É nossa vida Sacou? Só que você sabe Que quando você sai desse ambiente O mundo não compreende esse sistema Com a mesma facilidade Sim E é lá Que esse assunto precisa estar Não entre nós aqui Massageando nossos ergos Tá ligado? Compartilhando as referências Tipo Ah, legal Pô, bacana Pra nós É divertido Sim, sim É lá que esse assunto tem que estar Onde as pessoas discordam dele Sacou? Quando eu entrei No Na passarela Do São Paulo Fashion Week Pra fazer o ensaio Começou a tocar a música O DJ Du soltou a música E eu fiquei olhando, mano Começou a entrar aquela negrada, mano Na passarela Puta, comecei a chorar, mano Comecei a chorar igual criança Tá ligado? Porque eu olhei aquele barato E eu falei, mano Isso é É um sonho, mano E não é um sonho só meu Tá ligado? No dia seguinte Tá ligado? Choveu de e-mail Mensagem de gente Que tipo assim Mano, eu tava pensando Em desistir da minha carreira Eu não acreditava mais na moda Eu fiz moda Isso, aquilo Mas Depois do que vocês fizeram Eu acredito que tem um propósito Muito mais profundo Sim Muito mais verdadeiro Eu quero lutar Pra que as coisas continuem acontecendo Desse jeito Tá ligado? Essa foi a segunda coisa Que aconteceu Que eu fiquei Caramba, nem tinha mirado Nas pessoas que estudam moda Tá ligado? Isso foi reverberando De uma maneira tão grande Que no dia seguinte Nós era a capa Dos cadernos aí De moda De entretenimento Do país inteiro Tá ligado? Aí eu respirei fundo E me preparei pra terceira coisa Que não era positiva Que é tipo assim Essa imagem Linda Vai chegar Naquele lugar Onde as pessoas Não são habituadas Com esse assunto Vamos avaliar O que vai voltar O que voltou? O questionamento A respeito dos preços Do laboratório fantasma Tá ligado? Que mano A gente sempre teve consciência A respeito do Do que a gente produz E quanto a gente cobra A gente sabe Quanto a gente luta Pra poder fazer Com que aquele produto Seja acessível Pro nosso público Tá ligado? De várias maneiras Tá ligado? Desde o começo A gente segurou No peito A gente congelou Nossos preços Durante três anos A inflação subindo E nós seguramos Tá ligado? Nós não repassou isso aí Pro cliente final Seguramos o bagulho Na unha Entendeu? Só que chegou uma hora Que a gente também Teve que fazer um reajuste Tá ligado? Porque é É óbvio É um mercado Entendeu? E outras marcas Semelhantes E menores Inclusive Cobram muito mais caro Tá ligado? Cobram muito mais caro Mas qual que foi Problematizada? A da negrada Porque a negrada Não pode isso Entendeu? Por quê? Por causa do discurso Em que momento Que a gente Valorizou A pobreza E a miséria? Nunca A gente sempre valorizou O acesso E a possibilidade Tá ligado? A oportunidade O direito De tipo assim Eu ser foda E o mundo Reconhecer Que eu sou foda Tá ligado? Até a oportunidade De mostrar O quão eu sou preparado Tá ligado? Mas a desigualdade Do mundo Que a gente vive Poda isso No nascedor Tá ligado? Aí aquele lugar Que não tem É Hábito nenhum De falar sobre isso De conhecer esse tema Ele pode até Ter vivenciado Isso na pele Mas ele tá viciado No imaginário Tá ligado? A primeira coisa Que ele faz É comprar o discurso Mais bobo Bobo mesmo Bobo no sentido De infantil Frágil Tá ligado? Porque também Não se sustenta E virar e falar Ah, mas os caras Tão cobrando Caro Eles não falam Que o bagulho Tem que ser distribuído Pra todo mundo Em que momento Nós falamos Que nós éramos uma ONG Sacou? Em que momento Nós disse que tipo Alguma coisa parecida Com isso Muito pelo contrário A gente luta Pra que todo mundo Tenha acesso E possa estar Com uma vida Parecida com a nossa Com certeza Você falou que em um dos momentos Aí você quase chorou Toda vez que eu vou te entrevistar Você fica com vontade de chorar Mano Isso é coisa de boy Você tá ligado? Mano Não, e depois que Não Depois da paternidade E das duas Eu tô Tô chorando fácil Tá certo O dia inteiro Eu me seguro Me seguro Porque mano Eu quero chorar Com vários baratos Saiu o livrinho agora Tá ligado? Eu já fiquei Tipo Fui lá Minhas crianças Lendo o livro Eu fiquei Isso é louco Isso é A gente precisa Do nosso momento Pra chorar também Pras coisas Tanto de alegria Como Enfim No momento Que a gente chore de alegria Se a gente puder Não chorar por outra coisa É melhor Mano A gente vai Encerrar aqui O nosso Nos papos Como sempre Muito bom trocar ideia Contigo aqui Sabe que a conversa Rende Muito Se deixar A gente fica aí E obrigado pela recepção De vocês Espero ser convidado Mais vezes Demorou Eu tô aqui na caverna Vou continuar Agora trampando Eu vi Tava ligado ali Uns beats ali Que tem ali Rolou De novo Demorou mais uma vez Obrigado Tamo junto É nóis Então a gente Se vê na próxima Pra trocar mais ideia Certo Amicida? Certinho Seja aqui Ou seja lá No Freestyle Opa Com certeza Tchau 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 Tchau